Nação, entre em campo para comprar o Campeonato Carioca na FlaTV+. Você e o Mengão só tem a ganhar. O dinheiro arrecadado vai todo para o futebol do Flamengo. Todos os jogos do campeonato ao vivo, inclusive dos adversários. E só a FlaTV+, tem as partidas do Flamengo com aquela transmissão rubro-negra que acompanha as emoções do torcedor. Compre já! Na FlaTV+, o Mengão joga sempre em casa. Foi câmera, foi áudio. Áudio número 9, jogo rápido. Ai, a cara. Desculpa. Maria Clara. Fala, nação... Outra vez? Nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso jogo rápido. Estamos de volta. Hoje com a nossa atleta de vôlei, que está em casa, inclusive, né? Estamos aqui onde você treina, onde você joga. Maria Clara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E... Isso aí. Estou nervosa aqui já. As perguntas. Vamos ver o que vai dar. Não, eu tenho certeza que você vai mandar bem. É... Então, vou explicar pra você e pra galera de casa. Isso aí. Vou fazer algumas perguntas pra Maria Clara. Aham. E você gosta, prefere Maria Clara, Clarinha, que... Não sei. Então vou fazer algumas perguntas pra... Não sei. E ela tem que responder rápido e, se possível... Não sei. Preparada? Não sei. O que te tira do sério? Qual cidade? Certeza. Lugar preferido no mundo? Ah, na praia. Praia. Aham, amo. Eu também. É. Eu nunca. Eu nunca. Não faço ideia. Eu nunca. Eu nunca. Por que você nunca? Não sei. Eu gosto assim, pegar de surpresa. Pois é, não faço ideia. O que você prefere? Ser invisível ou voar? Ser invisível. Porque a gente pode estar ali ouvindo a fofoca dos outros, né? Fofoqueira sabe o que ele tá falando. Qual foi a maior mentira que você já contou? Várias, né? Não sei qual é a pior. Tem uma aqui, mas não vou contar, não. Vamos ver outra. Eu escondendo as notas da minha mãe. Ah, quem nunca? Pois é, quem nunca, né? Quem nunca. Uma frase. Tem uma frase que eu sempre vejo lá em Sacuarema. Eu não lembro como é que é. O único lugar que eu trabalho vem antes do sucesso é no dicionário. Um medo. Altura. Barata. Pavor. Pavor de altura e barata. Prato favorito. Prato favorito. Estrogonoce com aquela batata palha. Ai, amo. Faz tempo que eu não compro. A venha assim. Crédito ou débito? Débito. Qual a melhor comida que você já fez? Que eu já fiz várias, né? Nossa, a cozinheira é ela. Só um minuto, só um minuto. Seu Giovana. Então me conta todos esses pratos. Teve uma comida que eu fiz esses dias com meu irmão que foi em japonês. Japonês? Sim, a gente faz tudo lá em casa. Eu, particularmente, sou boa nos doces que eu faço. Esses dias eu fiz aquele bolo Red Velvet, sabe? Sim, sim. Nossa, sucesso lá em casa. Que chique. Muito bom. Em quem você se inspira? Macris. É a levantadora do Minas. Ah, tá. Qual figurinha do WhatsApp você mais usa? Eu tenho usado muito aquela que tem umas criancinhas na grama. Aí tem kit grama. Adoro. Kit grama, aham. Se não fosse atleta, o que seria? Cantora. Tô brincando. Que isso? Ela é cozinheira, ela é cantora e ela é atleta. A amiga tá dizendo que não. Dar presente ou receber? Receber. Qual a peça que você mais tem no seu guarda-roupa? Camisa. Camisa, camiseta normal? É, camisa normal. Camisa de sair, camisa de ficar em casa, camisa de dormir. Camisa, tem tudo. Coleciona alguma coisa? Coleciono. O quê? Ticket quando eu viajo, é... o cartãozinho do hotel, sabe? Eu roubo todos do hotel quando eu viajo. Eu tenho todos lá. Adoro. Eu tenho, eu tenho muitas coisinhas também. Meu Deus. Chaveiro também. Qualquer lugar que eu vou, compro chaveiro. Tem um monte. O que você não gosta? Beterraba. Eu não gosto de beterraba. Eu também não suporto. Não. Não vai. Praia ou cachoeira? Praia. Rede social favorita? Instagram. Primeira coisa que faz em dia de competição? Ah, e acordo, né? Chocada. Sempre escuto aquela música pra ficar de boa, é? Escuta a música. É, descanso pro jogo, né? Isso aí. Sim. Um sonho? Jogar as Olimpíadas. Um arrependimento? Não ter saído mais antes da pandemia. Eu te entendo. Já está aqui... já está o que ou alguém? Quem não, né? Todo dia. Todo dia. Então, tá bom. Mas já, já. Eu me identifiquei. Eu também. Mas nem por maldade. É que eu gosto de saber da vida dos outros. Eu gosto de ver o que a pessoa está postando. Todo dia. Acontece, né, gente? É. Faz parte. E por último, agora a gente vai botar a prova aqui. Música que mais escuta no momento. Qualquer uma do Haskell Musical, gente. Estou viciada. Que isso? Você ia até dancinha. Ai, que chique. Então, a gente vai... Já que é a última pergunta, a gente vai finalizar com você cantando e dançando. Porque aí eu vou fazer a dancinha junto com você. Eu não quero. Tá bom. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai devagarzinho. Tá. Bom, já levantamos aqui. Ah, jura? Porque nós vamos finalizar esse vídeo dançando Haskell Musical. Isso aí. Com coreografia de Maria Clara, que vai me ensinar aqui. Mas eu vou pegar o passo do jeito que for. Porque ela vai cantar e dançar. Então, pode? Vamos lá. Tá. Só pra deixar claro que eu não sei contar muito bem inglês, tá, gente? Então, cante. Você canta em português, então. Então, vamos lá. Primeiro passo, assim, ó. Vai. Eu não sei a letra. Assim. Aí fica bravo. Vem tranquilo. Aí vai rápido. Aí tem outra parte ainda. Tem? Tem. Aqui vamos novamente. Um, um, together. Aí eu esqueci. É, dá a voltinha. Aí vai. Aí esqueci de novo. Aí vai assim. Aí vai. Assim. Assim. Você, sócio torcedor do Mengão, vai poder assistir agora, com exclusividade, cinco perguntinhas pra nossa atleta de vôlei, Maria Clara. Vamos? Vamos lá. Maçã, a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Flá TV é mais um amigo pra você. Flá TV é mais um amigo pra você.